Música Essa semana a Terra entrou no que chamamos de cheque especial das reservas ambientais e que são fundamentais para garantir a vida no planeta. Em sete meses esgotamos todos os recursos que a Terra é capaz de oferecer de forma sustentável no período de um ano. Estamos consumindo os recursos naturais do planeta mais rápido do que os ecossistemas conseguem se recuperar e criando assim uma dívida perigosa. Se a dispensa fica vazia antes do fim do mês, é preciso encher de novo o carrinho? Afinal, não dá para ficar sem o que nos sustenta. Pensando na cozinha de casa, é fácil perceber essa relação. Mas olha como o planeta tem sido assim. Os recursos acabaram antes da hora. Acontece que o planeta não é um grande supermercado e o que é usado em excesso não é necessariamente reposto. Se a pressão sobre a Terra não parar, em 2030, daqui a 11 anos só, a gente precisaria de dois planetas para manter o ritmo de consumo atual. Mas nós só temos um. Essa imagem da Terra vista do espaço tem 50 anos. Foi feita pelos astronautas que foram para a Lua. A foto despertou reações no mundo todo. Adotada na época pelo emergente movimento ambientalista, ela trazia força para uma verdade inconveniente. O planeta é um sol. Calcular o dia da sobrecarga da Terra é uma iniciativa de uma ONG internacional. O cálculo é feito a partir de uma série de estudos sobre o impacto das atividades humanas. Leva em conta os recursos gastos e a poluição causada por indústrias como mineração, agropecuária, energia. Significa que neste dia o consumo de recursos naturais já foi maior do que a capacidade de regeneração da natureza. É preciso que a gente mude o nosso comportamento no sentido de estarmos pensando a longo prazo, né? Na nossa geração e nas próximas gerações que estão aí para vir. A cada ano, o dia da sobrecarga da Terra acontece mais cedo. Há 20 anos, quando o estudo começou, foi no dia 29 de setembro. Entram na conta todas as demandas sobre a natureza. Alimentos, madeiras, fibras, combustíveis, minério. Com o consumo exagerado das pessoas, a dívida é alta. A humanidade já entrou no cheque especial. Para sair do vermelho, é preciso cortar gastos agora. Neste ano, um extenso relatório foi divulgado pela ONU. A conclusão é que governo, indústrias e pessoas precisam tomar atitudes urgentes. Verônica escolheu fazer a parte dela. Reduziu o consumo e mudou suas escolhas em várias áreas. Tudo para minimizar sua pegada ambiental. Aquela lógica de mais descasque mais, desembale menos. Vestuário, eu também opto por roupas de segunda mão, bazar, brechó, como uma forma de reutilizar o que as pessoas descartam. Não usar carro quando eu posso ir a pé, quando eu posso pegar ônibus, quando eu posso pegar carona. Aqui na Serra da Moeda, uma ONG está plantando sementes. De alecrim, de um baúba, de sangra d'água. Sementes de esperança para uma área de preservação castigada por incêndios causados pelo homem. E que vê brotar de novo um importante pedaço de mata atlântica. Elas ainda abrigam espécies como lobo-guará, como a onça-parda. Tem importância em todos os sentidos. Importância ambiental, importância recreativa, importância de manutenção da paisagem e proteção de mananciais hídricos importantíssimos para abastecer Belo Horizonte. A água que volta a nascer aqui abastece alguns bairros de BH. A preservação da área também melhora a absorção das chuvas e evita enchentes no centro da capital. À medida que o fogo vai matando as matas, expondo o solo, o escorrimento da água aumenta, a água não infiltra, a tendência dela é descer e provocar enchentes. Afinal de contas, está tudo interligado. E se por um lado a conta vai chegar para todos, por outro, qualquer mudança beneficia a todos também, vizinhos ou não, moradores de uma casa comum. Música Música Música